O Repórter 10 da Gócio conta aqui com os policiais da Força Tato, os policiais da 4ª CIO, primeiro batalhão aqui, a viatura consegue aqui fazer a captura da Tatiana, já é conhecida, ela tem uma andada de prisão em aberto aqui, ela agora foi encontrada aqui no centro, é usuária de droga. Já tem passagem por quatro vezes consecutiva pelo artigo 155, que é o furto, três passagens pelo artigo 157, que é o roubo, e existe uma andada de prisão em aberto contra ela, mandando que conduza direto para a penitenciária feminina. Ela estava aqui sentada na hora da abordagem da polícia? Exato, ela já foi localizada pelos motoqueiros da área do centro da Codã e nos acionou para que a gente pudesse chegar até aqui. Ela está chorando aqui, mas é porque não quer ficar presa, né comandante? É, realmente ela disse que isso aqui já não está devendo mais, entendeu? No entanto, ela, quando disse que nós iríamos averiguar via central, se ainda tinha validade, ela caiu em prantos aqui, em choro, né? Então, levantou suspeito. Tatiana, quer falar alguma coisa, Tatiana? Não, senhor. Não está devendo nada à justiça, Tatiana? Não, senhor. Já pagou a pena? Já. Bom, isso é a versão dela, né? Na dúvida nós vamos checar, né? Tá aí, então a gente vai acompanhar aqui o Tenente Luz até a central do flagrante para realmente saber se ela realmente está devendo ou não. Porta 10 agora, depois de chegar daqui já na penitenciária feminina, ela aqui chorou, mentiu, tentou enganar a polícia, mas vocês já esperientes nesse ramo, sabe como é que é? Ela, como foi aí? Explica pra gente. Tem um mandato de prisão aqui, como vocês estão vendo aqui, do dia 23 desse mês, dia 23 desse mês. E ela tentou ludibriar a gente, dizendo que esse mandato não valia, que ela tinha sido solta. E viemos aqui conferir e a delegada falou pra gente aqui que ela estava no iduto, ela estava foragida, já ia fazer três meses. Tatiana já é conhecida aqui na área do primeiro batalhão desde 14 anos. 14 anos ela cometeu um homicídio, aí depois ela ficou fazendo vários outros crimes, como roubo, vários furtos, e caiu usando droga com esse pessoal. E agora ela teve um indulto no dia das mães e nunca mais compareceu aqui na penitenciária. E agora se encontra aqui na penitenciária feminina, volta pro local que não era pra ter saído e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.